Pega essa imagem e vamos voltar aqui a São Paulo, olha só o que aconteceu. O carro chega, tem uma criança aqui do outro lado da rua que sai correndo. Dois bandidos vêm pra cá, o outro terceiro que aponta uma arma, ele dispara contra os policiais. Você já tá ouvindo comigo que tem sirene da polícia. As viaturas desaceleram, os policiais descem e agora eles começam a sair, ó. Presta atenção que tem policial vindo pra cá, só que ele olha. Antes de ele seguir, Garajanelli, você dá uma olhada que ele olhou pra cá. Ele olha pra cá e passa a informação pros outros colegas. Eu venho pra cá e os outros vão pra lá. Foi cada um pra um lado, né, Passaia? Na hora da fuga. Olha aí, chegam agora mais viaturas da polícia militar. E eu quero chamar sua atenção pro perigo daquela esquina, Passaia. Vários moradores, mulheres e crianças estavam ali na frente das suas residências quando tudo aconteceu. O desespero de uma mãe que pega uma criança no colo sai correndo pra salvar a vida dos filhos no meio do tiroteio. Agora, é impressionante que o pessoal de casa às vezes imagina, né? Pô, mas tem um que veio pra cá, outros dois pra cá. Por que é que o policial foi pra lá, ó? Porque essas viaturas, elas estavam mais distantes, elas não sabiam ainda. Demorou um pouco pros PMs entenderem onde estavam todos os bandidos. E apesar de dois terem vindo pra cá e não veio nenhum policial pra cá, um outro aqui foi preso depois, né? A polícia conseguiu encontrar. Pegou esse daqui e um outro que correu pra cá depois, né? E tem um detalhe, essa rua ali de cima, a ladeira é sem saída. Então, o que que eles fizeram? Um cerco, porque o criminoso que desceu, Passaia, ele invadiu uma residência. Começou a pular pelos telhados, os policiais pegaram ele por trás na outra rua. Vamos ver a reportagem, põe no ar. Os moradores que estão na calçada correm pra se salvar. E os criminosos que estão no carro correm pra escapar. Escapar da polícia, que vem logo atrás. Repare que uma mulher pega uma criança no colo e grita de desespero. Um dos criminosos atira em direção aos policiais que vêm atrás. A polícia chega atirando. E pelo visto, os bandidos também se desesperaram e não demonstraram nenhum sinal de lealdade quando o cinto apertou. Foi um salve-se quem puder. Cada um correu pra um lado. E a polícia atrás. PMs a pé e com viaturas no encalço dos criminosos. Uma perseguição a um carro furtado que durou 4 quilômetros e terminou neste cruzamento do bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Quando os criminosos pularam do carro ainda em movimento. O veículo ainda andou mais um pouquinho e bateu em uma daquelas muretas de proteção que fica na calçada. Foi quando os bandidos fugiram, cada um pra um lado. Um deles correu nesta calçada. O outro atravessou a rua e correu na calçada de lá. E o terceiro, com a arma em punho, desceu por essa ladeira. Foi nessa esquina que estavam as crianças com os moradores que ficaram desesperados no momento do tiroteio. Os policiais militares que vinham ali de cima. E também desceram atirando contra os criminosos. Um deles chegou a entrar na casa de um morador na esquina de baixo, mas foi capturado pela polícia. O outro tentou se livrar da arma, jogando o revólver em um terreno baldio. Mas depois, os policiais conseguiram localizar a arma e prender o criminoso. O terceiro conseguiu fugir e está sendo procurado pelos policiais. O terceiro conseguiu fugir e está sendo procurado por isso.